Boa noite a todos vocês, satisfação estar aqui. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Nesta semana que passou, nós fizemos uma reunião aqui na Câmara Municipal com o Instituto Federal e também o Laboratório de Política da Unesp. E o Instituto Federal está desenvolvendo um aplicativo para a internet, para os internautas, sobre política. Não existe nada parecido que pode ser acessado com facilidade sobre o que é, o que faz cada instituição, enfim, um pouco do modelo que nós estamos fazendo na Escola do Legislativo, mas para a internet. E o Laboratório de Política vai desenvolver o conteúdo desse aplicativo. Então, nós estávamos dependendo de uma verba do governo federal, que chegaria para esse projeto, chegou. Então, agora já tem os alunos do IFISP que começaram a trabalhar e nós temos até dezembro, então, para apresentar esse projeto, vai ser uma parceria da Unesp, o IFISP e a Câmara Municipal e vai produzir, então, esse aplicativo sobre educação política. Nós também tivemos com o Theo, que esteve aqui hoje, e o pessoal do Senai, para também a Câmara Municipal fazer uma parceria para oferecer o curso de Libras. Eles fizeram uma pesquisa interessante no comércio de Araraquara e foram ver como é que os surdos podem se comunicar, como é que eles compram as coisas. E as pessoas não têm conhecimento da língua de sinais. E existe um esforço aí do Senai e várias instituições para que nós possamos nos juntar e promover cada vez mais esse conhecimento de maneira que a gente promova a inclusão dos deficientes no conjunto da vida da comunidade. Então, a Câmara Municipal vai oferecer também esse curso, em parceria com o Senai, para que a gente possa contribuir na formação das pessoas em relação à língua de sinais. Eu quero cumprimentar o prefeito Marcelo Barbieri pela inauguração do restaurante popular, lá no Distrito Industrial. Todos nós que vivemos aqui sabemos que aquilo é uma necessidade daquela região. Há muito tempo que os trabalhadores daquela região reivindicam uma estrutura ali, e uma estrutura de alimentação, barato, enfim, porque muitas pessoas trabalham naquela região, moram longe. E quero também cumprimentar o Rubens Tosito e o Edélcio Tosito, que foram homenageados naquela ocasião do lançamento do restaurante, com homenagem ao pai deles. Então, mais uma vez, cumprimentar esses dois araraquarenses que têm cumprido um papel importante em nossa cidade. Quero cumprimentar o doutor Fernando Passos. O presidente já fez aqui, em nome da mesa, um requerimento que vai em nome da Câmara Municipal, mas cumprimentá-lo porque ele recebeu um convite bastante especial para compor o grupo de juristas de notório saber jurídico, que voluntariamente contribuirão, sem qualquer ônus para a Secretaria da Câmara dos Deputados, para apresentar análise técnica e eventuais propostas de modificação ao Código Comercial Brasileiro. O doutor Fernando Passos é reconhecido na nossa cidade, é professor na Uniara sobre esta matéria e recebe um convite de reconhecimento público. Na verdade, acho que a nossa cidade deve ficar bastante contente porque, ao chamarem o Fernando para esse trabalho, e ele vai fazer isso graciosamente, nós nos sentimos também homenageados por termos uma pessoa como o Fernando aqui na nossa cidade, e uma pessoa que nós sabemos está sempre pronto a contribuir com o poder público e com tudo aquilo que é necessário, que é solicitado dele na nossa cidade. Então, meus parabéns ao Fernando Passos por esse convite, que significa mais trabalho ainda, que se soma, mas, sem dúvida nenhuma, é um reconhecimento profissional da maior importância. Eu quero registrar, eu e o vereador Adilson Vital fizemos uma reunião com a Associação SOS Amigos, lá do Jardim Aclimação e Adjacências, junto com um grupo grande de pessoas do CONSEG, que têm feito essas reuniões nos bairros, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com secretarias de governo, a Secretaria do Trânsito, a Secretaria do Meio Ambiente, para ouvir a reivindicação da comunidade. O Adilson, logo mais, vai falar, e ele vai falar um pouco já das questões que já foram encaminhadas em relação às demandas que as pessoas apresentaram. Quero parabenizar o grupo SOS Amigos, porque eles estão com um número muito grande de pessoas, tinham 82 pessoas nessa reunião, num dia de semana, à noite, muito unidos em torno de lutar pela reivindicação do seu bairro, não interesses particulares, localizados, mas eles elencaram um conjunto de questões que são importantes para a vida ali naquela região. Então, desde questões de segurança, de transporte, de saúde pública, e eles todos se juntaram em torno dessas demandas e querem ver resultados e estão cobrando. Então, acho que é um caminho muito bom sempre esse da participação popular e da sociedade se organizar para cobrar aquilo que é seu direito. Então, quero parabenizar muito a organização desse grupo, que naquele dia mesmo já teve outro grupo que estava lá participando e disse que também ia, para ver como é que funciona, também ia organizar no seu bairro. E o capitão Allan, da polícia militar, que estava lá, também está desenvolvendo uma ação com o pessoal do Santa Angelina, no mesmo sentido. Então, tem um processo de organização da comunidade aqui na nossa cidade bastante grande, que é uma coisa muito louvável, muito importante, que nós devemos valorizar, valorizar muito. Eu também quero cumprimentar o professor doutor Milton Lauerta, lá da Unesp, nosso parceiro aqui no Parlamento Jovem, que também foi convidado pelo Ministério da Educação para um grupo especial que vai discutir a grade da educação, no ensino, no nosso país, e ele foi convidado justamente para participar do capítulo de Educação Política na escola, em função do trabalho e da parceria que nós temos aqui no nosso Parlamento de Araraquara, e, obviamente, em função da trajetória, do currículo, do professor. Mas, certamente, a experiência que nós estamos desenvolvendo aqui é um dos itens que fez com que o Ministério da Educação o convidasse também para falar dessa experiência, para participar desse grupo de elaboração de uma proposta concreta de educação política nas escolas do nosso país, que nos deixa bastante felizes, porque todos nós reconhecemos que é preciso preparar o cidadão de amanhã, hoje, na escola, reconhecendo e levando para eles o conhecimento sobre a cidadania, sobre os espaços de participação, sobre as instituições e suas tarefas, para que eles possam ser cidadãos efetivos e participarem da nossa comunidade. Então, quero agradecer por esse espaço. Obrigada, presidente. Boa noite a todos.